Olha, eu vou comentar aqui rapidamente esses acontecimentos aí do pânico. Eu acho, acima de tudo, lamentável. Eu tenho, quem me acompanha sabe, eu tenho tentado demonstrar algum tipo de respeito pelas divergências políticas, ideológicas, partidárias, mesmo apontando várias vezes, no caso específico do pânico, para a postura que eu considero inadequada do André Marinho. Que é filho de um tucano, que é próximo do pessoal do MBL, e ele sempre alega que responde apenas pelo seu CPF. Mas existem vários indícios de que ele ali está fazendo um papel de defesa de tucanos. O que até aí, tudo bem é do jogo. Qual é o grande problema que eu vejo? É que o André parte sempre para o lado pessoal e para ofensas pessoais, tentando de alguma forma desacreditar convidados do programa. Ele é um dos anfitriões, ele faz parte da bancada fixa. E eu acho isso extremamente deselegante. Então, eu já comentei isso em público, fiz no Twitter o meu alerta, de que eu achava que ele ia numa rua muito escorregadia, num caminho muito ladeira abaixo. Ele achou que eu estava pedindo a cabeça dele para o Emílio Surita, achou muito feio, comentou isso ao vivo, achando que ia lacrar, e respondeu, recebeu a resposta que merecia. Eu falei na cara dele tudo o que eu falei em público, porque é o meu estilo. Mas isso justifica a reação do Tomé Abduch hoje? Não. Foi o Tomé que levantou e partiu para cima do André Marinho. Eu acho que todo mundo tem o seu limite, ninguém tem sangue de barata. O André vinha mais uma vez ali tentando levar para o lado de ofensas pessoais, em vez de debater questões mais objetivas de governo. O Tomé estava apresentando os argumentos dele. Aliás, estava, a princípio, um ambiente até tranquilo. E tudo isso é muito lamentável. Então, assim, dois lados errados não fazem um acerto. O André já veio tentando desmerecer com alguma soberba também o próprio Nicolas Ferreira, o jovem vereador mineiro, e que se saiu muito bem, na minha opinião. Eu acho que isso tudo tem que ser rebatido no âmbito dos argumentos. Eu lamento quando a coisa acaba em confusão, em agressão física, mais do que a verbal, que já acho um último recurso e muitas vezes lamentável. Mas, infelizmente, é parte do ambiente que estamos vivendo. O pânico tem essa pegada descontraída, quase anárquica. O Emílio Surita é um maestro ali para administrar. Vamos lembrar que foi nesse programa que teve lá as desavenças entre o Augusto Nunes e o Glenn Greenwald. Então, tudo isso, eu acho que é um retrato de um país muito polarizado e que, de novo, as pessoas estão confundindo a agressão pessoal, verbal ou física, com argumentar. E, na minha opinião, isso tem a ver com tribalismo, tem a ver com tudo isso, mas, na minha opinião, tem um lado, sim, que está partindo cada vez mais para o desespero, tentando provocar o outro lado. E é o lado dos tucanos. É o lado dos novos liberais, entre aspas, que eles enveredaram por um caminho muito difícil, muito delicado, que é demonizar tudo o que vem do governo. Passaram a ter que demonizar o próprio Paulo Guedes, todos os ministros sérios e bons que têm, que são vários, o Ricardo Salles, o Tarcísio, a Tereza Cristina, o Marcos Ponte, o Rogério Marinho. Todo mundo passou a ser demonizado. Agora, tudo o que vem do governo tem que ser criticado. Não só criticado, porque essa não é nem a palavra certa. É, de novo, é demonizado, com muito sensacionalismo, com muita demagogia e populismo, que é o que a turminha do MBL vem fazendo, comparar o governo do Bolsonaro com aquilo que há de pior no país, até mesmo o PT merece mais crédito. Isso é ridículo, isso denota desespero, e as pessoas percebem isso. Então, tem muita gente que está de saco cheio, está no limite, e aí, quando vê uma reação dessas do Tomé, é como se vibrasse do tipo, é, chega, né? Eu acho um equívoco. Eu acho que isso tira a razão de quem está com a razão. Ah, quem está com a razão, bolsonaristas? Não necessariamente. Está com a razão quem está apontando para essa postura condenável, para esse duplo padrão hipócrita, cafajeste dos PSOL Kids, dos tucanos, e de todos esses pseudo-liberais alaranjados, a turma do João Moedo do Novo, porque eles, de novo, escolheram um caminho de uma narrativa demagógica que os aproxima, se não os iguala, do PSOL. E aí, meus caros, não é preciso perder a calma, não é preciso partir para reações verbais, destemperadas, e muito menos reações físicas. Basta expor isso. Basta mostrar que eles estão agindo assim porque não possuem argumentos. E, no final da história, é uma batalha de ideias, uma guerra de narrativas, e eu, particularmente, acho que existem fatos robustos de um lado e narrativas vazias do outro, vence quem apresenta os melhores argumentos. André Marinho vem se perdendo, eu já apontei isso, não é de hoje, acho que ele continua nesse caminho sem volta, talvez, e muito triste, muito lamentável, mas não é preciso fazer o que o Tomé fez, é errado. Basta mostrar que ele vem agindo como um advogado tucano. Ele não quer nunca que leve para esse lado pessoal, mas ele adora tentar encurralar os outros com rótulos, com agressões verbais e que colocam em xeque a credibilidade, a honestidade intelectual do outro lado. Isso também denota falta de argumentos. É só responder dessa forma. Lamento o acontecido, brinquei no Twitter, que amanhã sou eu lá no pânico, ainda bem que eu entro de forma virtual. É mais seguro. Meus caros, é isso, os nervos estão muito à flor da pele. Eu gostaria que todos, todos, tentassem baixar um pouco a guarda. É verdade que o perigo ronda, e não é um perigo leve. Estamos falando aí do risco de volta do PT, da quadrilha do PT, do Foro de São Paulo, com a postura conivente, muitas vezes, dos isentões, dos tucanos, que demonizam Bolsonaro e já passam pano até para Ciro Gomes. E se tiver essa polarização entre Lula e Bolsonaro, já está bem claro que eles vão fingir que são neutros, pendendo para o lado petista. É lamentável, atenta contra o país, mas mesmo nesse caso, a resposta não é no supapo. É aqui, no gogó. Obrigado, até a próxima.